Aqui as cordas não como só amassam. Volta, volta, ó, criada, bota sempre a mão dentro, desde pintinho, elas vêm com medo na mão, aí ó, elas amassam, mas depois de adulto não tem mais jeito não. Vai rapaz, vai. Elas nascem de arisca pra caramba, de pintinho quando vê a gente sai correndo, elas sempre botam a mão dentro, ela fica ali uma horinha, ali uma meia horinha, uns 10 e 5, olhando, uns 2 minutinhos, colocando a mão lá dentro pra elas acostumarem. Aí ó, isso aqui tá com 20 dias mais ou menos, 22 dias. E o bom da cordona mansa é que você vai evitar o estresse, elas não vão ficar estressadas por qualquer coisa, então vão ter uma saúde melhor. Porque se elas estressar, elas botam o ovo sem casca, elas adoecem, começam a brigar uma com a outra, comer a cabeça da outra. Então essa é a vontade de você ter uma cordona mansa. só a desvantagem é que elas se abrem pro leiro, elas logo querem sair, logo por isso tem a sua mão. Porque ela não tem medo. Ai. um filhote aí por 22 dias. Cadê aí, rapaz? Fechar aqui. Nossa, ai. E aí?